O que eles nunca querem nada, eu quero guerra desquebrada Conhecido lá na boca, famoso troca de bala Que eu sou falcão na pista, também sou falcão no morro E quem tá andando comigo, sabe que o bagulho é a dor É que os menores tão no VNN, todo trajado de grêmio Pra acabar com a palhaçada, o chefinho tá na área É aquela fala da minha vida Que o crime me patrocina, é da vida Se eu te falar que as piranhas da favela sentam pra ganhar uma mídia, é da vida É aquela fala, 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 fala da minha vida Que o crime me patrocina, é da vida Se eu te falar que as piranhas da favela sentam pra ganhar uma mídia, é da vida Mas tá aí tranquilo, mas só quer curtir nosso baile, fica tranquilo Mas se na madrugada eu soltar fogo e tiver operação, segura que é de graça Pois que eles nunca querem nada, eu quero guerra de quebrada Conhecido lá na boca, famoso troca de bala Que eu sou fogão na pista, também sou fogão no morro E quem tá andando comigo, sabe que o bagulho é a turdete Os menores tão no VNN, todo trajado de grêmio O chefinho tá na área, é aquela fala da minha vida Que o crime me patrocina, eita vida Se eu te falar que as piranha da favela Cê tá pra ganhar uma mídia, eita vida É aquela fala, 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 fala Fala da minha vida que o crime me patrocina, eita vida Se eu te falar que as piranha da favela Cê tá pra ganhar uma mídia, eita vida Aê, tu conhece? Tu conhece? DJ Bo S Aê, tu conhece? Aê, tu conhece? O que é isso?